E hoje é sexta-feira, é dia de TVC Empresa. E vamos direto com o Fernando Moraes. Onde você tá, meu querido? Tá com você. Pode ir passar, não. Olha aqui, olha aqui. Você me ajuda aqui? Mas é o seguinte, mas é o seguinte, ó, peraí. Você me empresta um pouquinho aqui? Vou ficar enquadrado aqui na tela, pode ser? Ó, seguinte. Fala, meu querido Israel. Estamos ao vivo aqui no Posto Maré. Aí você fala, o que o Fernandão tá fazendo com essa bomba? Tomei aqui, tomei o atendimento. Tô de frentinha, está aqui no Posto Maré. Mas por que eu tô com essa bomba aqui na mão? Você sabe por quê? Você sabe por quê ou não? Ô, bigode! O bigode tá atendendo aí. O Ricardinho também não sabe. Mas vou te contar por quê. Você, nesse momento, que tá acompanhando o TVC agora, você vai parar a sua vida e você vai, nesse momento, concorrer a dois vales, dois vales de 25 litros de combustível aqui do Posto Maré. São dois vales de 25 litros de combustível do Posto Maré pra você encher o seu carango. Aí você fala, mas Fernandão, como é que eu faço? Você vai pegar o seguinte, você vai anotar o seguinte WhatsApp. O WhatsApp aqui do Grupo RCN, 3509-7500. E vai escrever aí, Maré, tá bom? Vai escrever aí, Maré. E você vai concorrer no final do TVC agora a dois vales de 25 litros. Serão duas pessoas. Você que tá ouvindo pelo rádio, você que tá ouvindo pela TV, você que tá assistindo pelas redes sociais. São dois vales de 25 litros aqui do Posto Maré. Ô, meu querido, ô, 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 bigode. Aqui, ó. Você tá bom ou não? Você ajuda a nós aqui, ó. Ó o bigode ali, ó. Esse é o Ricardinho. Muito bem, pessoal. Opa, ok. Tamo aqui no Posto Maré, da Rede Sete Mares. Convido vocês a vir fazer uma visita aqui com a gente. Cadê o Apito? Venha, chama. Cadê o Apito? Apito. É isso. Aí vai desenrolando o atendimento ali Ô meu Rosido, meu querido Rosido, chega pra cá É o seguinte, olha, aqui tá acontecendo A baladinha do bandinho, olha o bandinho ali, ó Olha o bandinho, ali, ó Só no passinho, tá só no passinho É o bandinho ali, ó E aí você chega chegando aqui no Posto Maré O seu carro vai ser muito bem atendido A equipe de atendimento do Posto Maré tá por aqui Aí você já chega chegando Olha o refri tá por ali O salgadinho, olha, bolo, um mais gostoso que o outro Tava cheio de salgadinho aqui, tá bom, meu querido Israel? Mas o Rosido já mandou metade pra dentro O que sobrou eu mandei pra dentro Aí tem a pipoquinha ali É, o pessoal ali comendo a pipoquinha E é o seguinte, agora Vou conversar Vou conversar com os responsáveis Por mais um empreendimento Aqui em Três Lagoas São 32 anos atendendo você São 32 anos atendendo A família Três Lagoense E aí eu gostaria que vocês se apresentassem Embora a população Três Lagoense Já conhecem muito bem vocês Os empreendimentos de vocês Mas eu gostaria que vocês se apresentassem Pra nossa audiência aqui do Três Lagoense agora Vissoto, aqui da Rede Sete Mares E minha esposa Sandra Vissoto, fala um pouquinho pra gente Desses 32 anos atendendo Três Lagoense É, 12 anos foram de padaria Três Lagoas E agora estamos há 20 anos na rede de postos Estamos aqui atendendo a população da melhor forma Com produto de qualidade e honestidade no trabalho E agradecer a nossa equipe Agradecer a população que nos prestigia muito A nossa equipe e os colaboradores Que sempre tem feito o melhor possível Pra atender toda a população Estamos aí, junto mais um novo empreendimento aí Parabéns Vissoto Deixa eu falar com a Sandra aqui A esposa do Vissoto Ô Sandra, falávamos há pouco A respeito da qualidade dos combustíveis, né? Sandra, a gente Eu, você e o Vissoto Nós, você que está acompanhando o TVC agora Nesse momento A gente não bebe qualquer coisa A gente não vai pegar ali uma água da poça E vai sair tomando Com o nosso carro é a mesma coisa Tem que ter combustível de qualidade E é por isso que você é expreza, é isso? O que mais prezamos 20 anos no mercado Igual o meu marido falou O que mais a gente preza é qualidade Por isso que cada caminhão Que a descarga é feita aqui É feita uma análise Que nós temos um laboratório Em todas as unidades nossas Que hoje nós estamos inaugurando A quarta unidade nossa Lembrando que nós temos Posto Atlantique Sete mares Maresias E hoje o alto posto Maré Então você tendo qualidade É o que você falou Nossos colaboradores Atendimento Então eu acho que é muito difícil De você não prosperar É nessa forma que a gente trabalha Com muito respeito ao cliente E o cliente quer o quê? Ele quer qualidade E quer ser bem recebido Com atendimento diferenciado Qualidade, atendimento e preço E preço E preço Então a gente briga por essas três coisas Entendeu? Então só temos que agradecer Agradeço a todos que estiveram aqui hoje Presentes E venha aqui conhecer A nossa estrutura Quem não veio Que venha aqui conhecer A nossa estrutura Nossa nova estrutura Com certeza Eu acho que vocês vão ficar Muito satisfeitos Eu tenho certeza disso Muito obrigada a todos Que nos perseguiam Que vem até nós Só temos que agradecer mesmo Obrigado Sandra Visoto Obrigado Deixa eu continuar apresentando O posto aqui Porque é o seguinte Aqui você encontra Uma conveniência ampla Uma conveniência especial Aqui no posto Maré E você já chega Aqui Olha o atendimento ali As meninas ali Sorriso bonito Maquiagem em dia Eita coisa boa Aqui você encontra tudo Você dá aquela paradinha Estratégica Aqui no posto Maré Você vai encontrar Aquela água Aquele refri Aquele suco Encontra aquele Aquele conosquinho Para mandar para dentro também Tem a cervejinha Ali você encontra O espaço para você poder É comer aquele salgado Para você dar aquele time Ali nesse espaço amplo Tem o sorvetinho também Que três laguenses Não vivem sem o sorvetinho Temos aqui também No posto Maré Ô Rosildo Chega para cá Olha mais sorvetinho aqui Chega para cá Porque é o seguinte Vamos continuar falando Do posto Maré E você continua mandando A palavra Maré Para o 3509-7500 3509-7500 Sapeca o dedo nervoso Aí meu filho Porque é o seguinte São dois Dois abastecimentos De 25 litros São 25 litros De combustível Para o seu carro Então já manda No grupo da família Fala para o esposo Para a esposa Namorado Namorada Tio Primo Pai Sobrinho Cachorro Todo mundo Fazer inscrição Porque são Dois abastecimentos De 25 litros De combustível Aqui no posto Maré Vamos chegar para cá Rosildo Como a Sandra Vissoto falaram Aqui você encontra A troca de óleo O laboratório Olha ali o laboratório Aqui a gente mata a cobra E mostra o pau Olha ali ó Laboratório ali A troca de óleo ali E aqui o atendimento especial Do posto Maré Então faça o seguinte Você que está ouvindo a gente Nesse momento Está ouvindo pelo rádio Então já entra Entra aqui ó Já manda a seta aqui Já chega chegando Aqui no Egídio Tá bom? Você vai fazer um bom negócio E atenção para o precinho Só hoje Chega para cá Rosildo Vamos filmar Que vamos mostrar O preço especial Hoje Aqui no posto Maré Hoje Você faz economia Gasolina comum A R$ 5,75 Gasolina comum A R$ 5,75 O etanol A R$ 3,45 O diesel A R$ 6,59 O diesel S10 Aditivado R$ 6,75 E o nosso carro Aqui já está de tanque cheio A gente não é bobo Nem nada O posto abriu A gente já estacionou aqui A gente já estacionou E já chegou chegando Para fazer economia E colocar qualidade No tanque do nosso carro Aqui no posto Maré Então é o seguinte Meu querido Israel Você Você meu caro apresentador Você é o nosso convidado A terminar o TVC agora E chegar para cá Já estaciona A Hand Rover aqui Tá? Já estaciona a Hand Rover Já enche o tanque do caramba Aí Porque o preço está bom O preço está especial E você que está acompanhando a gente Seja pela Rádio Cultura Seja pela TVCHD São dois Dois sorteios No final do programa A gente vai sortear O que você vai fazer? É só escrever Maré É só escrever Maré E sapecar o dedo nervoso No Zap Zap 3509-7500 3509-7500 É o nosso telefone Você vai escrever Maré E vai concorrer É só fazer isso Só escreve Maré E manda Para o nosso WhatsApp Meu caro Israel Espíndola Você não vale Você não pode Você não pode Porque você é funcionário Tá? Mas a nossa audiência Está convidada A mandar a palavra-chave Maré Escreve Maré E manda para o 3509-7500 Aqui na Brássica Eu tenho um carro Para atender ali Eu já vou abastecer O meu veículo agora Cadê o Frentiça? Ô Milinal Vem aqui para mim Pode completar no etanol O bigode É da cinha É da cinha É da cinha Eu vou aproveitar O preço do etanol Que está a 3,45 É isso aí E a da cinha E a da cinha E a da cinha Vamos lá Hoje nós estamos bombando aqui É com você Israel Pode completar Dá no Israel Se você esqueceu Eu não esqueci Dois vales De 25 litros De combustível Lá do Posto Maré Hoje E é para lá Que nós vamos Porque ele Isso O príncipe Fernando Moraes Está lá É com você Meu querido Fala meu querido Israel Espíndola Estamos de volta aqui Direto do Posto Maré Rede Sete Mares Para lembrar você Meu amigo Minha amiga Hoje É só hoje É até o final do programa É só Você vai fazer É o seguinte Você vai anotar O nosso WhatsApp 3509-7500 Escreve Maré Só escrever Maré Escreveu Maré Manda para o nosso WhatsApp 3509-7500 Sapeca o dedinho Aí meu filho Aí é o seguinte Sabe o que vai acontecer? Você vai concorrer A dois Dois abastecimentos De 25 litros Cada um Então Sapeca o dedo nervoso 3509-7500 Para concorrer A dois abastecimentos De 25 litros De combustível Aqui no Posto Maré Hoje inaugurando Rede Sete Mares É Posto Maré E logicamente Os parceiros Os fornecedores Da Rede Sete Mares Vieram aqui Para prestigiar Aqui o Ramon Da Mobil Tudo bem Fernando Como é que você está? Mais uma vez A Mobil presente Junto com esse parceiraço Rede Sete Mares Posto Maré Está lindo demais Vem para cá conhecer Hoje Nós teremos aqui Bastante brindes Da Mobil Então vem cá conferir Porque está demais Se tem movimento Tem Mobil E me fala uma coisa Ramon Além de combustível Tem Mobil aqui? Com certeza Mobil é o que mais tem aqui Então vem para cá Passa aqui Vem cá trocar o óleo Do seu carro Porque qualidade É conosco Rede Sete Mares Posto Maré É aqui o seu lugar É seu Ramon Mais soltinho Que arroz de voa Deixa eu falar aqui Com a Aline A Aline E a Camila Vieram direto De Presidente Prudente Da Rede Sete Mares De combustíveis Para prestigiar Esse grande parceiro Que é a Rede Sete Mares É isso Aline? É isso mesmo A gente não podia deixar De prestigiar Eles que são parceiros Da gente já Há mais de 20 anos Falando de qualidade Que o Ramon falou aí Eles também prezam A gente também preza A qualidade lá na Esmal Inclusive o combustível Aqui é da Esmal Hoje Então pode vir Que qualidade É o que eles tem aqui E prezam com a gente Há pouco falávamos Sandra A respeito Da qualidade Nos combustíveis Eu até brinquei com a Sandra Que a gente não toma Qualquer coisa Você não vai É simplesmente Tomar água do chão ali Choveu ali Você vai e mete a língua Ninguém faz isso Ninguém é louco De fazer isso E com o nosso carro Não é diferente A gente tem que prezar Pelo combustível Que a gente coloca No nosso carro E qualidade Qualidade é a Esmal É isso? Com certeza Esmal Falou em qualidade É combustível da Esmal Que maravilha Sejam sempre bem-vindas A Três Lagos Obrigada É o pessoal veio lá Direto de Presidente Prudente Nossa querida Prudente Pertinho aqui na nossa região Pra prestigiar Ô Cris Chega pra cá A Cris A Cris Ela é a chefa aqui Ela que manda soltar Manda prender Ela que briga pelo preço bom Ela que briga pelo atendimento Ô Cris Primeiro obrigado Primeiro obrigado Pra essa promoção A gente tá fazendo só hoje São dois abastecimentos De 25 litros Dois abastecimentos De 25 litros Sorteio daqui a pouquinho No final do programa Só digitar aí A palavra chave Maré Escreve Maré E aí você manda Pro nosso WhatsApp 3509-7500 Como que você avalia Cris Esse dia incrível De inauguração Recebendo os clientes Parceiros Fornecedores E também O seu time aqui De atendimento Ai gente Hoje tá sendo um dia Muito prazeroso Pra todos nós da rede Nós temos uma gestão aí Grande De várias pessoas envolvidas Sob A diretoria da dona Sandra Seu Bissoto E é tudo feito Com muito carinho Com muito suor Pra trazer pra vocês Amigos de Três Lagoenses O que há de melhor Melhor em produto Melhor em qualidade Melhor em atendimento A junção dos três Tá aqui Alto Poço Maré O quarta unidade Da rede Sete Mares O Poço Sete Mares Está na rua João Dantas E é uma rede E essa rede É composta pelo Poço Atlantique Também na João Carrato E nós temos também O Maresias Lá na Capitão Sapeca o dedinho aí Meu filho 3509-7500 Pra concorrer A dois abastecimentos De 25 litros De combustível Aqui no Poço Palantique Então chega chegando aqui Pro Poço Maré Arroba Maré Arroba Maré É com você Israel Arroba Maré Arroba Maré Arroba Maré Arroba Maré